Bom dia pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais o Manhã Diversa. E bom dia pra minha companheira de sempre, Roberta Healy, nessa manhã de quinta-feira. Quinta-feira, quintamos aí, quase sexta-feira, final de semana batendo na porta. Bom dia pra você, Mariana Zacaron, e bom dia também pra quem está nos assistindo. Quinta-feira, dia 5 de maio, mês em que as temperaturas começam a cair e a umidade também. O tempo começa a ficar mais seco e essas condições favorecem o aumento no número de queimadas e incêndios florestais. E esse é um dos temas do nosso programa de hoje. É isso aí, Roberta. E se você tem alguma pergunta sobre esse e outros temas, você pode mandar pra gente pelo nosso WhatsApp, que vai aparecer na sua tela. E nós vamos falar também sobre timidez. Tem que ficar ligado, pra você ficar ligadinho no Manhã Diversa e entender um pouco mais sobre esse problema que é enfrentado por muitas pessoas. Um psicólogo vai dar dicas ao vivo sobre como vencer essa barreira. E você pode também fazer perguntas sobre esse tema pelo nosso WhatsApp, que mais uma vez, tá na tela pra você. Quinta-feira é dia de resenha esportiva com o nosso craque, Gabriel Luterbach. E no quadro Bora Arrangar, o chefe Arthur Veloso vai te ensinar a fazer uma batata roste, que é uma ótima sugestão pro almoço especial do Dia das Mães que tá chegando. E por falar no Dia das Mães, no quadro de moda de hoje, eu vou te mostrar alguns perfis de mamães fashionistas pra você seguir e se inspirar. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Manhã Diversa. Vocês já perceberam que os meses que não tem a letra R são os mais secos do ano? Pois é, Roberta. Maio, junho, julho e agosto são as épocas de estiagem que acabam por colocar em risco a fauna e a flora com atitudes consideradas criminosas dos homens. As queimadas. E nós preparamos alguns dados sobre queimadas nos últimos anos. Vamos conferir. No ano de 2020, Minas Gerais registrou 8.737 focos de incêndio. Já em 2021, o número chegou a 12.110 ocorrências de queimadas, um aumento de quase 39%. Até o mês de maio deste ano, o Estado já atingiu a marca de 535 focos detectados pelos satélites do Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE. O que mostra um cenário de estabilidade se comparado a 2021. Embora Minas Gerais esteja em alta de focos de incêndio, em 2007 o Estado registrou 22.514 casos. O maior número desde que as medições começaram, em junho de 1998. Mari, quando a gente pensa em incêndio, queimada, a gente acha que não é tão comum encontrar as pessoas fazendo isso. A gente geralmente acha que foi de grandes proporções. Mas olha só o que aconteceu. Ontem, a nossa repórter Renata flagrou um homem colocando fogo em uma vegetação, em uma estrada aqui próxima a Juiz de Fora. E ela conversou um pouco mais com ele. Vamos conferir? Todos os anos, diversos casos de queimadas são registrados pela Polícia Militar do Meio Ambiente. Algumas ocorrências somam áreas de centenas de campos de futebol devastados. E na maioria das vezes, provocados por ação humana. As queimadas são comuns de serem vistas, por exemplo, em rodovias. Mas é difícil identificar os infratores. Mas não no nosso caso. A nossa equipe fazia reportagem na MG353, na altura de Coronel Pacheco, interior de Minas Gerais, quando encontrou um homem atiando fogo no local. A gente acabou de chegar aqui numa área em que tem um foco de queimada. Eu estou com o Tenente Almeida aqui da Polícia Militar do Meio Ambiente. Vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar ali o foco do incêndio, da queimada. A gente chegou aqui em flagrante, né, Tenente? Eu queria saber, assim, e agora, né? Como é que fica essa situação? É, ao responsável pela queimada, será dada a voz de prisão em flagrante de delito pelo crime cometido. É uma queimada próximo a um curso d'água. E isso é uma área de preservação permanente. Cabe à prisão do autor. E também uma multa de aproximadamente 7 mil reais. Ele será autuado e nós iremos fazer um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência. Por ser assim, ele se comprometerá a comparecer a juízo para explicar o que motivou essa situação de crime. No caso em questão, a queimada foi feita por este senhor, que disse desconhecer as práticas de queimada definidas como criminosas. Não sabia, não. Porque a gente não tem informação nenhuma. Alguma coisa não tem informação. O feitor vem cá, dá informação para a gente. O que pode fazer, o que não pode. Mas isso aí a gente não sabia. O que podia queimar, roçar o mato e queimar. Acho que ele falou que não pode. O moço falou ali que tem que fazer roçar e fazer uma coivar, entupir ela. Fazer compostação. Isso a gente não entende. A gente é produtor pequenininho. Está por fora de tudo. Para que este tipo de situação não aconteça e as queimadas diminuam, principalmente nessa época do ano, a conscientização é fundamental. É importante que toda a população tenha consciência de não provocar a queimada, não provocar o incêndio. Igual eu te falei, por ser crime e é proibida essa prática. Nós orientamos a todos os produtores rurais que façam o aceiro em suas propriedades. Isso é obrigatório para garantir a segurança da fauna, da flora, de forma geral. Então é importante que toda a população tenha consciência disso e venha trabalhar junto com a Polícia Militar Ambiental, junto com todos em prol de um meio ambiente melhor, mais salutar, melhor para todos. E para conversar mais com a gente sobre esse assunto, a gente recebe ao vivo aqui no Manhã Diverso, o tenente do Corpo de Bombeiros, Wesley Pacone. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Manhã Diverso. Bom dia, bom dia. Obrigado. Para a gente começar então o nosso bate-papo, com a chegada do período de estiagem, a prática ilegal das queimadas pode causar ainda mais estragos. Quais são os prejuízos então, para a gente entender um pouco mais, dessa prática para a fauna e para a flora? Como observamos aí nas imagens, a queimada traz prejuízo tanto para a flora quanto para a fauna. A flora, na questão da flora especificamente, ela destrói a vegetação talvez típica de uma certa região. E com isso, ela espanta talvez a fauna daquele lugar, que é o que acontece muito, que a gente observa nessas épocas mais secas do ano, o aparecimento maior do número de insetos, de animais, serpentes, que eles evadem desses locais por conta dessas queimadas. E, de certa forma, eles ocupam os meios urbanos. E alguns incêndios florestais são iniciados de forma acidental. O que pode causar esse tipo de incêndio? É, como a gente viu ali na reportagem, é a queimada ilegal. Ele fez a capina do terreno, fez o amontoado lá e atiou fogo. Mas sem observar a questão de vento, a questão com relação ao aceiro, se ele tinha a segurança, apesar da queimada ser proibida, como foi dito ali pelo Tenente Almeida, da Polícia de Meio Ambiente, é proibido. Então, essa prática, talvez, de limpeza de lote ou de terrenos, isso causa esses incêndios. E pensando justamente nisso, infelizmente, ainda é comum a gente, né? Inclusive, a reportagem flagrou isso, da pessoa colocando aí o fogo pra tentar limpar o terreno, ou então também queimar algum lixo. O que que, então, é recomendável pra fazer esse tipo de coisa? Pra limpar o terreno, existe outra coisa a se fazer que não seja colocar fogo? Sim, o mais indicado aí é que, após fazer a limpeza desse terreno, com a capina, que se contrate um serviço de retirada, que seja uma caçamba, ou então alguém para retirar, ensacar esse mato, retirar, e que seja eliminado de outra forma, a não ser que seja com fogo. Ali na reportagem a gente viu que foi indicado ali ele fazer, talvez até enterrar esse mato aí, mas, de certa forma, o mais seguro é você roçar esse terreno e contratar uma caçamba para que seja retirado de forma segura, que seja dada a destinação correta, evitando, assim, essa colocação de fogo para que ela não tome as proporções de um incêndio. É comum também, em alguns lugares, as pessoas juntarem folhas da rua, por exemplo, né? Fazer um montinho ali e botar fogo, ou então, né, lixo, inclusive, né? Além, fora dessa questão dos terrenos, né, que a gente falou aqui, isso pode representar um risco também, né? Esse tipo de uso do fogo para fins que não sejam, sei lá, acender um fogão, quais que podem ser esses outros riscos aí? Porque, realmente, além de tudo, tem um perigo para a pessoa que está mexendo com fogo ali, né? É, o risco, ele é idêntico ao risco de quem capinou o terreno, fez aquele amontoado lá e atiou o fogo. Porque esse fogo que a pessoa coloca, talvez, nessas folhas que ela varreu lá na rua, fez aquele pequeno amontoado ali de folhas e atiou o fogo, com a chegada dessa época de estiagem, a incidência de vento também, os ventos são maiores e mais fortes. Então, a incidência é muito grande de vento. O vento pode levar uma brasa, alguma coisa, para a vegetação, que já é muito seca nessa época do ano, provocando esses incêndios. Então, a dinâmica é a mesma. Não colocar fogo, importa se alguma, tendo em vista que a pessoa, quando faz esse tipo de prática, ela não observa o direcionamento do vento, não observa a questão ao entorno de segurança. Então, a preocupação é a mesma. Para a gente entender, então, qual que é o papel da população, em geral mesmo, em mudar esse cenário e prevenir esses incêndios. Sejam eles criminosos, sejam eles acidentais, como também, eu acho que é comum, bituca de cigarro, e isso pode causar alguma coisa. Então, qual que é o papel da população? É, é o que sempre as campanhas aí orientam, é a conscientização. É a pessoa procurar se informar, quando ela for fazer um tipo de limpeza de terreno, dessa forma, e a pessoa não praticar essas queimadas aí ilegais, cometendo esse crime, as mais de rodovia, onde quer que seja. Então, eu acho que o foco principal é a conscientização, porque hoje o corpo de bombeiros trabalha muito com a prevenção e a preparação para essa época do ano, que é uma época que o número de ocorrências aumenta bastante. Então, a população fazia parte dela com essa questão de conscientização, para a gente mitigar esses danos que a gente tem sofrido aí por conta desse tipo de prática. Pois é, né, Tenente? A gente já conversou aqui que muita gente, às vezes, usa o fogo para fins aí que não são apropriados, sem levar em conta os vários riscos que isso pode acontecer, e as várias formas com que esse fogo pode acabar atingindo uma vegetação. A gente vai para um rápido intervalo, e na volta a gente continua falando sobre esse assunto. É rapidinho, a gente volta já já. Manhã diversa já está de volta, agora são 10 horas e 15 minutos, e hoje a gente está falando sobre a temporada de queimadas, já que a estiagem está chegando, e também, é claro, a importância da conscientização e prevenção. Então, a gente já está com o nosso convidado aqui, Tenente Wesley Pacone, do Corpo de Bombeiros. Vamos seguir, então, com as nossas perguntas, orientando aí a população, né? Provocar incêndio, então, em vegetação é crime. Quais que são aí as penalidades para os infratores? É só uma multa ou tem como ser uma coisa mais séria também? A lei ambiental 9605 de 98, ela traz aí que essa prática é crime, sujeita à multa, e até, no caso, à detenção. Como foi visto ali, que foi explicado ali pelo policial do meio ambiente, a questão do senhor que estava colocando fogo lá, ele vai assinar o TCO, se comprometeu a comparecer em juízo e pagar a multa. Mas, dependendo dos danos que possa trazer essa queimada, pode ter a pena prevista também de reclusão. E o que a gente deve fazer, caso a gente se depare com algum incêndio de vegetação? Seja um flagrante, como foi o caso aí da reportagem, seja só estou passando por uma estrada, vi que tem um incêndio, ou tem um foco de incêndio que pode se espalhar, o que a pessoa deve fazer? É, de imediato, a pessoa, deparando com uma situação dessa, eu recomendava que ela acione o 193 de imediato. E, caso esse fogo ameace alguma edificação, talvez o morador ainda não percebeu, e com relação a direcionamento de venta, alguma coisa assim, ela possa levar, avisar os moradores para que retire e mantenha o local isolado até a chegada do corpo de bombeiros. Tenente, aproveitando então a sua participação, quais são então os principais desafios enfrentados pelo corpo de bombeiros nesse combate a incêndios? Vocês também talvez tenham notado aí um aumento nos casos, como que está isso? É, como ano passado a gente teve um aumento considerável nesse número de, nesse tipo de ocorrência, e a gente tem a Operação Alerta Verde, que ela avisa notificar e mapear os locais onde há esse risco de incêndio, para que os proprietários de lotes e terrenos façam a limpeza e a devida manutenção dos terrenos. Para a gente tentar, partindo do princípio da gestão de risco, para a gente tentar, com a prevenção, a preparação, a gente mitigar os danos causados por esse tipo de ocorrência. A gente está vendo aí algumas imagens de incêndios que realmente se alastram e causam aí esses paredões de fumaça, que muitas vezes chegam até mesmo nas cidades, mesmo que seja um incêndio que acontece numa região afastada, a gente sente aqui na cidade mesmo os efeitos disso, dessa fumaça que chega em todo mundo, né? Eu imagino que deva ser um grande desafio para o Corpo de Bombeiros estar lá realmente fazendo esse combate, distinguir essas chamas, né? Quanto mais se alastra, deve ser mais desafiador, né? Sim, o incêndio florestal, propriamente dito, é uma ocorrência muito desgastante, que ela exige muito física e psicológica do militar que está atuando, porque é uma ocorrência que geralmente ocorre em terrenos acidentados. O material que a gente tem que transportar, que são o caso de bombas costais, abafadores, são materiais pesados, o combate se estende muitas das vezes por dias, então é uma ocorrência muito desgastante para o militar empenhado, tanto na parte física quanto psicológica, que além disso ele tem que observar vários fatores para manter a equipe e ele em segurança, que é a questão, como está sendo até repetitiva aqui, essa questão do vento é muito importante, a gente sempre trabalhar com o vento pelas costas, a mudança de direção do vento traz uma mudança de estratégia para esse combate, então são vários fatores a serem observados nesse tipo de ocorrência, que causa grande desgaste, tendo em vista que são ocorrências, muitas das vezes que elas duram vários dias esse combate. Tem que pensar na população e também nos profissionais que estão lá combatendo esse tipo de incêndio. E ontem, enquanto a gente estava pesquisando sobre esse tema, incêndio, queimada, gente, é uma coisa muito séria. Você acabou de falar sobre esse desgaste dos profissionais que estão envolvidos na tentativa de amenizar os prejuízos causados, a gente já falou também no primeiro bloco o quanto que isso impacta a fauna e a flora do local que está sendo atingido. Tem risco também para as pessoas que estão também nesse local ou então próximo ao que está acontecendo. E ontem também uma matéria, enquanto a gente estava pesquisando sobre esse tema, o gasto mesmo público, que é para tentar apagar esses fogos e como a gente está vendo queimadas crescendo cada vez mais o registro. Então, também tem o gasto público, tem a economia aí também sendo cada vez mais voltada porque cada vez mais a gente tem registros. Então, assim, são vários os impactos e isso faz com que o tema de hoje tenha essa superimportância porque, como a gente falou no início, os meses não começados que não têm a letra R são os meses que não chove muito e aí a gente vê esse aumento nos casos. E voltando então para o nosso bate-papo, não é só na vegetação que existem os riscos de incêndio. Quais cuidados, então, a gente deve ter para evitar os incêndios urbanos, em casas, apartamentos e outras edificações? É, o risco de incêndio, ele não está só nas vegetações, né? Com certeza, essa época do ano que é o período de estiagem, onde é que a gente tem essa escassez de chuva, é o que mais preocupa, o que mais chama atenção, até porque são incêndios que a população consegue visualizar. Então, de certa forma, ele está mais próximo da população por esse ponto que geralmente ocorre em terrenos acidentados, mas não é só na vegetação que a gente tem que ter cuidado. Em casa, na nossa residência também sim. A gente tem que ter cuidado ao cozinhar, ao recarregar o celular, né? Então, são vários cuidados que temos de ter para não também sofrermos com essa questão de incêndio em residência. Em casa, quando for cozinhar, ficar sempre atento à questão do gás, à questão de vazamento, comprar sempre esse botijão de um revendedor autorizado, ficar atento ao vazamento, ao cheiro, percebendo algum cheiro característico de gás de cozinha, que não acenda luzes, de imediato, ventile o local, verifique realmente se há o vazamento, nunca usar o fogo para verificar esse vazamento, exemplo, chegar com o isqueiro próximo ao registro e acionar o isqueiro, que isso pode causar uma explosão, ficar atento à data de validade da mangueira e do registro. Ao cozinhar, manter os cabos das panelas virados para a parte interna do fogão, ao carregar o celular, evitar de deixar ele sobre colchões, travesseiros, roupas, evitar deixá-lo debaixo de travesseiro, é uma prática muito comum que a gente tem até observado que tem ocorrido incêndios com essa causa. E no mais, evitar o uso do vulgarmente conhecido como T, que pode causar uma sobrecarga, um curto-circuito, e ficar atento é realmente aí a pequenas coisas em casa para evitar esse tipo de incêndio. São pequenos cuidados do nosso dia a dia que podem evitar realmente situações muito sérias, e que de uma hora para a outra pode se tornar realmente uma tragédia. Então, vamos todo mundo ficar atento aí, eu sei que eu dei uma bronca em mim mesmo aqui, que eu preciso ficar atenta com algumas coisas também, muito importante esses detalhes. E aí, caso se inicie um incêndio em algum lugar, quando que é recomendado a aplicação de água, quando não é recomendado a pessoa deve jogar água em cima do fogo ou não? Não, não, isso aí é uma parte muito delicada, né, porque depende de aonde que se inicia esse princípio de incêndio. Esse princípio de incêndio, tendo início em materiais combustíveis sólidos, que é o exemplo, o sofá, um colchão, é recomendável sim, se a pessoa tiver, assim, uma forma mais arisca, tentar combater com água sim, sim. O recomendável sempre é acionar o corpo de bombeiros através do telefone 93, mas que fique bem frisado. Em caso de materiais sólidos, que aí no caso é madeira, colchões, sofás, aplicação de água, não tem problema algum. Caso esse princípio de incêndio aconteça em uma panela, o que é muito comum com óleo, a pessoa deixa a panela muito tempo e se inicia ali aquela chama no óleo, não é recomendável de forma alguma aplicar água ali. É recomendável, no caso, desligar a trempe e agir por abafamento, com um pano molhado, abafar aquele fogo. E no caso de materiais energizados, que é no caso talvez um curto-circuito no carregador de celular ou na tomada da TV, onde quer que seja, também não é recomendado de forma alguma aplicação de água. O recomendável é que, se possível, tire a alimentação, desligue da tomada e de forma alguma aplique água. Tenente Wesley, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Foram dicas aí super importantes, seja em casa mesmo, seja outras dicas, né, e incêndios queimados que podem ter uma proporção maior. Então, muito obrigada pela sua participação hoje. Por nada. E você não sai daí, porque daqui a pouquinho tem Bora Rangar e hoje o chefe Arthur Veloso vai fazer uma batata super especial, batata rosti com calabresa e provolone. Você não vai querer perder. É daqui a pouquinho. Vinheta rolou, você já sabe, tá na hora do Bora Rangar. E hoje o chefe Arthur Veloso chega com uma receita que pode servir de sugestão para o seu almoço especial de Dia das Mães. É isso mesmo, gente. É a batata rosti com linguiça calabresa e queijo provolone. Arthur, um bom dia para você. Que recheio maravilhoso. Eu acho, assim, sem erro esse recheio. E uma para a gente, antes de mais nada, a gente, eu e Mariana, a gente está com a dúvida aqui. Afinal de contas, é batata roxa, é batata rosti ou não tem? Vai do que a pessoa quer. Roberta, essa palavra, ela é de origem suíça, né? Da suíça alemã. Porque é uma receita da origem de Berna. Aqui no Brasil, eu vejo todo mundo pronunciando rosti. Então, vamos ficar no rosti mesmo, porque aí o pessoal sabe o que é. Bom, demais. E é a primeira vez que eu escuto com essa pronúncia, porque eu escutava rosti. Então, assim... Então, está certo os dois. Está certo os dois, então. Na verdade, batata recheada com calabresa e queijo provolone. Maravilhoso esse recheio. Ótima sugestão, né? Para o almoço de dia das mães, fácil, apetitoso. Então, bora arrangar, Arthur. Bora arrangar, então, Roberta. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui à Cozinha do Manhã Diversa. Hoje no Bora Arrangar, a gente vai fazer batata rosti. Você já comeu batata rosti? Vou te ensinar um truque aqui para a gente fazê-la no forno. Geralmente, o pessoal faz na frigideira. Mas, como eu falei ontem, né? Quem estava assistindo, é uma sugestão aí de almoço para o dia das mães. Então, a gente vai fazendo uma travessa no forno para servir uma galera. E aí, vocês vão ver que são poucos ingredientes. É pouca batata, rende bastante essa receita. Então, papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela. A gente vai colocar os ingredientes para você poder acompanhar juntinho comigo. Vamos lá? Para fazer essa batata rosti com calabresa e provolone, você vai precisar de três colheres de sopa de azeite, sal a gosto, uma colher de sopa de salsinha picada, 100 gramas de queijo provolone ralado, meia cebola, 100 gramas de calabresa picadinha, três colheres de sopa de requeijão para fins culinários, pimenta do reino moída a gosto, quatro batatas asterix bem grandes, duas colheres de sopa de manteiga. Viu aí como são poucos ingredientes? E aí, então, eu vou te ensinar os truques para você fazer uma batata rosti de forno que fica gostosa, crocante por fora, suculenta por dentro, né? E com bastante gordura e tal. Uma receita realmente de final de semana, que é uma receita de comfort food, né? Aquela cozinha reconfortante, aquela cozinha que é saborosa e ao mesmo tempo untuosa, né? Deixa a boca com sabor que fica por bastante tempo. É uma experiência bacana e é muito fácil de fazer. Vou fazer o seguinte, para começar, eu tenho aqui, ó, três batatas, tá? E essas batatas que estão aqui comigo, a gente lavou elas bem à casca, colocou na panela com água fria e ligamos o fogo. Quando começar a ferver, você vai contar dez minutos. Tem que ir com casca e tudo, não é para furar a batata, nesse caso aqui, tá? A gente está dando uma pré-cozida nela. E aí, a gente vai ralar a nossa batata. Ó, no ralo grosso, tá? Existem duas maneiras de fazer batata roste, né? Quem faça ela ralando a batata crua mesmo e tem como fazer desse jeito que eu estou fazendo aqui, que é dando essa pré-cozida. Dessa maneira aqui, a gente vai criar um mecanismo aqui que o amido, ele retorna para dentro desses fios de batata que a gente está criando. E aí, na hora que cozinhar, ela vai se transformar numa massa que vai deixar mais suculenta por dentro. Crocante por fora, quando você faz com ela crua, ela fica super crocante. Porém, fica faltando essa suculência que só com esse processo aqui a gente consegue. Fica mais bacana, tá? E essa receita é uma receita típica da Suíça, mas aí, nos povos germânicos, você vai encontrar ela na Alemanha também. É uma receita muito popular, que inclusive, tem até algumas redes de fast food que fazem só essa receita aqui e é um grande sucesso. Então, depois que cozinhar a batata, eu esqueci de falar isso, você precisa tirar ela da água quente e mergulhar na água gelada. Eu te indico até você colocar gelo na água, numa bacia, num bowl, né? Igual esse aqui. Coloca bastante água, coloca gelo, deixa essa água bem fria pra você dar um choque térmico na batata e isso também vai ajudar a gente na textura. Com as batatas raladas, a gente vai agora temperar elas. Eu vou trazer pra cá meu bowl. Vou botar esse ralador aqui. E aí, a gente vai temperar usando sal. Você vai usar aqui, mais ou menos, meia colher de sopa de sal, um pouco mais, tá? Pimenta do reino. Uma colher de chá e meia, mais ou menos, duas. Depende aí se você gosta mais de pimenta ou não. E aqui a gente vai colocar também, ó, a manteiga. Eu vou dar uma leve aquecida na minha manteiga aqui, porque como o ar-condicionado tá ligado, acabou que a minha manteiga endureceu. Então ali só vou deixar ela um pouquinho pra ela derreter, pra gente conseguir misturar aqui. E aí a gente vai montar nessa travessinha aqui, que não é uma travessa muito grande, mas que serve tranquilamente aí, quatro pessoas, tá? Com pedaços grandes aí de batata rosti. Ontem você já aprendeu a sobremesa do Dia das Mães. Hoje aí a gente tá fazendo um prato principal que fica mais barato do que às vezes fazer uma carne, né? Aqui vai ter carne, vai ter queijo. E aí é uma opção um pouco mais barata. Olha aí, ó. Minha manteiguinha já derreteu. Então eu vou regar as minhas batatas raladas aqui na manteiga. Essa manteiga vai ajudar a gente, né, a cozinhar essas batatas dando um brilho pra ela, que a gente não consegue usando o azeite. Você pode usar azeite, você for intolerante à lactose, tá? Mas eu te indico usar a manteiga. E até, inclusive, se você quiser usar alguma gordura de origem animal, pode ser banha de porco, banha de boi, vai muito bem aqui. E é a maneira mais tradicional como os suíços fazem essa receita. E aí ela vai ter um sabor também diferente. A manteiga substitui bem, porque a manteiga também é gordura de origem animal e ela acaba tendo esse efeito de brilho, que é o que a gente quer aqui. Ó, mistura bem, tempera bem essa batata, tá? Não exagera muito no sal. Eu falei aqui mais ou menos em meia colher de sopa de sal. Parece pouco pra essa quantidade de batata, mas a gente vai rechear isso aqui com queijo, vai rechear com calabresa, então vai ficar bem saboroso. E aí já tem sal no bacon e na calabresa. Então, ó, experimenta um pouquinho pra ver se precisa consertar o sal. Pra mim tá perfeito aqui já. O que eu vou fazer agora é transferir. A quantidade equivalente a duas batatas aqui pro fundo, deixando a outra parte pra gente colocar por cima. Então, ó, transfere pra forma. Aperta bem aqui, assim. E aí se você for fazer na frigideira, você vai fazer o mesmo processo, vai colocar a primeira parte, deixar dourar, rechear, cobrir, e depois você precisa virar. Agora eu vou regar com um pouquinho de azeite. A gente vai colocar aqui, ó, primeiro o requeijão. Eu tô usando aquele requeijão, né, que vai bem no forno, não fica aguado, não derrete muito. A gente vai colocar umas bolinhas dele por aqui. Ele vai se espalhar com calor e vai ficar perfeito. Não precisa exagerar muito no requeijão, não. Bom, aplicamos o requeijão. Agora a gente vai colocar a linguiça calabresa, que a gente só tirou a pele e cortou ela em quadradinhos, assim. Você pode cortar da forma como você preferir, em rodelinhas fininhas, tá? Usa a sua criatividade. Eu acho que assim fica bem bacana, porque espalha mais, vai melhor. Vou colocar cebola aqui, cortada em meia lua, bem fininha, que vai dar sabor, que vai trazer um pouco de acidez, um pouco de dulçor também pro nosso preparo. Vai muito bem aqui uma cebolinha. Você pode colocar outros vegetais que quiser, uma cenoura ralada. Pode variar também o recheio da sua preferência. Ó, agora antes de colocar o queijo, eu vou pegar um plastiquinho aqui. Vou dar uma pressionada pra caber bastante coisa aqui dentro. Agora a gente vai espalhar o queijo. Dois terços da quantidade do queijo vai aqui pro recheio e a gente vai separar um terço pra gente colocar um pouquinho por cima pra poder gratinar e ficar bem bonito, tá certo? Agora eu vou transferir pra cá o restante das batatas. mais uma vez, né? Ajeitando elas aqui na forma. Olha só como é fácil essa receita e é impressionante como ela fica saborosa. É muito rápida também, tá? O forno já tá pré-aquecido ali a 200 graus. Forno médio pra alto e aí você vai levar ela lá pra dentro pra ela dourar, pra ela acabar de assar e ficar bem gostosa. Também ela vai pegar o sabor, né? Do queijo, da calabresa que tá aqui dentro. A batata, ela é uma ótima esponja de sabor, né? A gente fala isso. Sempre quando você coloca uma coisa pra assar, você coloca as batatas próximas. Parece até que a batata fica mais gostosa do que você fez. porque ela vai absorver esse sabor. Ela tem uma capacidade de absorção muito bacana. Ó, vamos ajeitar aqui o queijo por cima. Sobrou um pouquinho de azeite. Eu esqueci da salsinha picada, tá, gente? Mas você vai colocar no recheio ali. A outra que já tá ali no forno tá com a salsinha, mas tá tudo bem. Se você também não gosta de salsinha, pode deixar sem. O cheiro verde é opcional, mas é importante, ó, agora deixar ela assar ali. No forno a 200 graus, ela vai dourando, ela vai assando e a gente vai pra um rápido intervalinho. Bora arrancar de hoje. Tá só começando. Manhã diversa ainda tem muita coisa boa pra você aí de casa. Tem resenha esportiva com o nosso amigo Gabriel Luterbach. Então, você que gosta do esporte, fica por aí. Daqui a pouco a gente volta pra cá pra gente poder ver a finalização dessa batata rosti. Pode ser? Então, sai daí. A gente volta já, já. Estamos de volta com mais Manhã Diversa nessa quinta-feira. E agora pra falar sobre oportunidade de aprender. Porque afinal, Mari, conhecimento nunca é demais. E se você é profissional da área da educação, se liga nessa dica que nós vamos te dar agora. O Centro Universitário Academia, o Uniacademia, em Juiz de Fora, está com inscrições abertas para cursos gratuitos de pós-graduação. É isso aí. Quem tá com todos os detalhes é o super bem informado, Netinho Rocha, que tá ao vivo com a gente dessa manhã. Bom dia, Netinho. Quais são os cursos disponíveis aí nessa oportunidade? Bom dia, Mari. Bom dia, Roberta. Bom dia pro pessoal de casa. Olha, são 17 cursos e o melhor. Todos de graça, viu? E esses cursos são oferecidos através do programa Trilhas do Futuro do Uniacademia, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação. E quem traz todos os detalhes pra gente é o Christian Rashid, que é coordenador geral de pós-graduação IAD, daqui do Uniacademia. Christian, bom dia pra você. Vamos começar falando do programa Trilhas do Futuro, né? Explica melhor um pouco pra gente. Bom dia, Neto. Bom dia a todos. É um prazer enorme falar sobre esse programa Trilhas do Futuro, proposto pelo governo do estado de Minas Gerais, que visa a oferta gratuita de cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado para todos os servidores da educação do estado de Minas Gerais. O governo visa, com esse programa, capacitar aproximadamente 80 mil servidores em todo o estado. E esses cursos, né, são pra quais áreas? Então, são as mais diversas áreas. A Uniacademia foi credenciada para oferta de 17 cursos, como você mencionou anteriormente. Então, nós temos cursos na área de saúde, na área de exatas, na área da educação básica, filosofia, biologia, psicologia. E aí, pra maiores detalhes, vocês poderão acessar o nosso site institucional, www.uniacademia.edu.br, onde vocês irão encontrar maiores detalhes e informações sobre esses cursos. E quem que pode se inscrever, né, nesses 17 cursos? Podem se inscrever servidores que estejam com... efetivo, estejam aptos, né, profissionais da educação básica, seguindo as normativas da Conselho Estadual de Educação. E esses cursos são 100% EAD, né, vale frisar isso, né? Qual que é a carga horária? Qual o tempo de duração? Então, todos os 17 cursos são na modalidade à distância. Eles possuem uma carga horária de 360 horas, com uma duração de 8 meses. Ótimo. E agora vamos explicar, pra quem tá assistindo, né, a importância de ter uma pós-graduação. Então, Netinho, hoje é muito importante se qualificar um mercado cada vez mais competitivo e essa iniciativa do governo, ela traz essa oportunidade para que esses profissionais da educação possam, né, se aprimorar e estar levando esse conhecimento mais detalhado nas escolas estaduais de todo o Estado. E agora vamos reforçar, então, o site, pra quem quiser saber mais. E outra coisa, pra quem quiser se inscrever, como que deve fazer? Então, pra se inscrever, basta acessar o site disponibilizado pelo governo do Estado de Minas Gerais, que é trilhaseducadores.mg.gov.br e lá vocês terão todo o encaminhamento de como se inscrever. Mas caso tenha alguma dúvida, hoje aqui no Uniacademia, nós temos um departamento que se chama NEAD, que é Núcleo de Educação por Aproximação Digital, que está inteira à disposição para auxiliar no que for necessário nesse processo, caso algum, né, desses funcionários públicos tenha alguma dificuldade na sua inscrição. Tá certo, então. Obrigado, Christian. Então, é isso, meninas. Importantíssimo, né, muito importante ter uma pós-graduação no currículo. E são mais de... São 17 cursos, né, e cursos importantes para profissionais da educação e que também aí querem ter uma pós-graduação, né, e também oferecido aí esse curso, como a gente falou, oferecidos pelo programa Trilhos do Futuro do Uniacademia em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, importantíssima pós-graduação, hein, meninas? Isso aí, Netinho. Muito obrigada pela sua participação hoje, viu? Excelente oportunidade, né, gente? Mas bora mudar o rumo dessa prosa para falar de moda, Mariana. É isso aí, Roberta. E o dia das mães está chegando, o assunto não poderia ser sobre outra coisa. E eu estou aqui hoje para fazer você esquecer todos os clichês que você conhece sobre mães, ao menos no quesito estilo. A verdade é que quando se fala de mãe, não existe uma regra. Elas são múltiplas e muito inspiradoras. Olha só. Quando a gente fala de mãe, a gente logo pensa em amor, afeto, carinho e algumas broncas também, claro. Mas elas também são estilosas, belíssimas e super inspiradoras. Por isso, eu separei cinco perfis de mamães fashionistas com estilos bem variados para você seguir. Vem ver. Se você assistiu ao nosso programa de estreia lá em novembro do ano passado, já conhece a nossa primeira mamãe fashionista, a Tata Fávero. Tata fala de moda, estilo, movimento, corpo livre e empoderamento. Além de tudo, Tata também é mãe do Dom, que tem síndrome de Down e aborda a maternidade atípica com leveza e de forma descomplicada, como ela mesma diz. Tata também é mãe do Dom. Tata também é mãe do Dom. Tata também é mãe do Dom. A Thalita Skoralik também já deu as caras por aqui no nosso quadro de moda, falando de armário cápsula e a próxima mamãe da nossa lista. Thalita se denomina a menina da dieta fashion e dá dicas sobre como ter um estilo de vida minimalista, como combinar uma peça de várias formas, além de relatos da maternidade. Thalita é mamãe de duas meninas, a Clara e a Sofia. Colunista de moda e criadora do blog de moda e beleza Just Lia, Lia Camargo talvez seja o nome conhecido das leitoras da extinta revista Capricho. Em seu blog, Lia fala de moda, beleza, estilo e cultura pop, enquanto no Instagram ela trata mais de temas relacionados à maternidade e estilo de vida. Lia é mãe do Fefe de 5 anos. Música Música Se você busca um estilo mais alternativo, precisa conhecer a Juliana Prado. O feed da Juliana é cheio de xadrez, cabelos coloridos, tatuagens e looks super estilosos. Muitos que ela veste combinando com a filha Luna, de 4 anos. Olha que fofura! Música 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 Para a gente fechar nossa lista, vamos fazer a Juliana Prado. Música 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 E aí, qual o seu favorito? Música 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 É isso aí, chegou a hora do Resenha Esportiva, nosso quadro de esportes comandado pelo craque Gabriel Luterbach, que já está aqui com a gente. Bom dia Gabriel, vamos falar então primeiro do Flamengo, que empatou então ontem com o Talheres pela Libertadores, né? Bom dia Roberto, bom dia pessoal de casa, exatamente ontem o Flamengo empatou fora de casa, 2x2 contra o Talheres, mas não é esse Talheres que você está acostumado aí da sua casa não, o Garfa, a faca, é o Talheres do time de futebol que empatou ontem contra o Flamengo. Então vamos ver aqui os lances do jogo, o Flamengo ficou duas vezes no placar atrás do adversário, né? Mas conseguiu o empate, saiu com um resultado aí satisfatório para o torcedor visto que começou duas vezes atrás do placar, né? O jogo começou com esse gol contra o Roberto, eu vou falar uma coisa, a gente está falando aqui gol contra e parece que cada vez está tendo mais gol contra. É mesmo? Então eu vou falar que eu vou ganhar na Mega Sena, vai que dá certo. Já pensou? Então bora, eu torço. Aí agora a gente está vendo aí o gol do Arrascaeta, um golaço, diga por sinal, né? Na entrada da área ali, um chutaço. Depois a gente vai ver mais uma vez o Talheres ficou na frente do placar, com o gol agora do Santos, e a gente vai ver o gol do Pedro para deixar tudo igual mais uma vez, 2x2. Ficou de bom tamanho para o Flamengo, né? Libertadores é um campeonato difícil, é um campeonato diferente. Então, sair duas vezes do placar atrás, num jogo fora de casa, e conseguir um empate, é um bom resultado, né, Robiard? E a gente fala aqui, está falando de altos e baixos de vários times, com o Flamengo também não é diferente. Eu vou falar, vou dar uma notícia daqui a pouquinho, sobre a preocupação desse baixo. Mas vamos falar primeiro sobre o jogo. Ontem o Flamengo caiu de produção até após a saída do zagueiro Pablo. O Flamengo jogou ontem diferente, com dois zagueiros, Pablo e o Davi Luiz. Mas, quando o Flamengo perdeu o Pablo, ele colocou o Arão na zaga. E, ao invés de colocar o Thiago Maia, que estava mais acostumado, apesar dele já ter jogado bastante na zaga, né, mas não tem um cacoete de zagueiro. E depois o Flamengo melhorou, quando colocou o Pedro em campo, tanto que o Pedro fez o gol, o Lázaro e o Pedro, o time deu uma boa resposta, tanto que o Pedro foi um autor dos gols, né? Então, esses altos e baixos, é normal, né, Roberto? Também são muitos jogos. A gente está aqui falando de jogo quarta, jogo domingo, jogo quarta, jogo domingo, não tem corpo que aguente, né? É isso aí, tem também essas alterações que você trouxe, que isso com certeza, né, vai influenciar na atuação do time. E, Gabriel, começar um jogo com um gol contra também, com certeza isso dá uma desestabilizada no time inteiro. E esse Talheres, ele é, realmente, ele era visto como um time difícil ou nem tanto assim e acabou ficando nesse empate? É um time que, com certeza, dá trabalho, é um time que dá trabalho, é um time, um jogo fora de casa, então é um jogo que era difícil, realmente era difícil. Mas chama atenção, Roberto, também, os erros na lateral direita do Flamengo. A gente mostrou aqui, falou do jogo do Flamengo contra São Paulo, que o Caleri fez um gol, lançamento do Rafinha, que foi falha do Rodney, que na época estava na lateral direita. Ontem a gente viu aqui dois gols saindo do lado direito. O gol que o Arão fez o gol contra, que foi um lançamento pelo lado direito. Depois a gente viu o cruzamento ali que o Isla também não acompanhou. Então é esse lado direito do Flamengo, e chama atenção porque muda os laterais, né? Muda, uma hora é o Isla, uma hora é o Mateuzinho, uma hora é o Rodney. Então a gente também fica na dúvida se é erro de posicionamento que poderia ser consertado pelo treinador, e aqui a gente não está querendo queimar o treinador, até porque eu vou dar uma informação aqui, que está esquentando o Ninho do Urubu, mas não é um erro só do jogador, né? Porque são três jogadores diferentes com um erro de posicionamento. Então aí a gente já fica na dúvida se é erro do treinador mesmo, que é uma coisa que poderia ser ajeitado, ou se é individual, né? Porque são três jogadores diferentes. Isso aí, Gabriel. Mas você já começou a fofoca pela metade, quase mata a fofoqueira. Que notícia aí que você tem, então? Exatamente, porque saiu agora, uma notícia agora em pouco no GE, que o Jorge Jesus disse que quer voltar para o Flamengo. Tem até o dia 20 para poder o Flamengo acenar com uma proposta para poder ter esse retorno. E a gente está falando do Paulo Souza, que é o treinador do Flamengo. Então, com certeza, os torcedores já têm uma admiração pelo Jorge Jesus. O Jorge Jesus ganhou tudo no Flamengo. O Flamengo jogou como... a gente não via há muito tempo, né? Então, com certeza, deixou os jogadores encantados, a torcida encantada. Então o Jorge Jesus falar que quer voltar para o Flamengo. Tem até o dia 20 para poder dar uma proposta. Inclusive, ele está no Brasil, acompanhou o Carnaval do Rio de Janeiro. Então, imagina como é que está o ninho do Urubu. Nossa Senhora, ai meu Deus, essa notícia até me baqueou aqui. Tomara que não dê em nada. Porque realmente ele ganhou tudo pelo Flamengo. Os flamenguistas devem estar aí, né? Orando, pedindo para esse contrato acontecer mesmo, porque ele é um técnico que realmente colocou o Flamengo aí. Chamou atenção, né? Exatamente. Então, para quem não é flamenguista, não é uma notícia muito boa, não. Mas para os flamenguistas, eu tenho certeza que eles estão animadíssimos com essa notícia. Imagina também o Paulo Souza como é que fica nesse momento, né? Sabendo que o Jorge Jesus disse que quer voltar. É uma notícia agora, que saiu agora, dando crédito ao Globo Esporte, que o Jorge Jesus quer voltar. Então, vai com certeza se movimentar o ninho do Urubu. E, Roberto, outra coisa que também chama a atenção, a gente falou aqui do lado direito, também são as contusões dos zagueiros do Flamengo, né? A gente falou que o Pablo ontem machucou, que o Arão entrou no lugar. Tem o Rodrigo Caio que está machucado, tem o Gustavo Henrique, o Léo Pereira. Então, são vários jogadores e ontem, quando foi mexer o Pablo, só tinha um jogador da base. Então, teve que colocar o Arão na zaga, né? Então, chama a atenção também de vários jogadores do sistema defensivo, sendo coincidência ou não, machucados. Então, com certeza, também atrapalha muito o técnico, né? Porque tem que mexer ali nas peças no meio do jogo. Improvisou um, colocou outro ali no meio campo. Se fosse zagueiro por zagueiro, talvez ficaria mais fácil, né? Com certeza. O zagueiro sofre um cada, né? Exatamente. Então, vamos ver como é que ficou a classificação aqui. O Flamengo ainda está bem tranquilo. Primeiro lugar, 10 pontos. 3 a mais na frente do... 4 a mais na frente do Taleres. Desculpa aí pelo erro matemático, né? Muito nosso forte, mas brincando aqui. 4 atrás do Taleres. Então, a classificação, com certeza, está encaminhada. O Flamengo é o melhor time do grupo. Não há dúvidas disso. Ontem foi apenas... Não posso falar também que foi um tropeço, porque foi um jogo fora de casa, um jogo difícil. Mas foi um desvio aí do rumo, né? Do Flamengo. Então, o Flamengo aí em primeiro, ainda com muitas chances de ser classificado para a próxima fase da Libertadores. Ontem também teve sul-americano. O Fluminense jogou contra o Júnior Barranquilla. Um jogo também muito difícil no Maracanã, que marcou a estreia do Fernando Diniz. A gente vai ver aqui os lances. Roberto, olha o gol do Gança. A gente está falando do Gança. O Gança fazendo cada vez partidas mais espetaculares. Ontem fez um gol bonito. Tem como falar de Fluminense e não falar de Gança, né? Exatamente. Aí, agora a gente está vendo o gol de empate do Júnior Barranquilla. Gol do Borra. E depois a gente vai ver que o Fluminense ficou mais uma vez na frente do placar e saiu com a... Mas ele faz com que os goleiros também precisem sair jogando com a bola no pé. Então, ontem ainda não deu para ver o Dinizinho, porque ele foi apresentado segunda-feira. Só teve segunda, terça-feira, para poder treinar. Mas, assim, a gente já viu um pouco do novo Fluminense. É um time que vai priorizar a posse de bola. Antes, com o Abel Brago, o Fluminense ficava um pouco mais no contra-ataque. Agora, não. O Diniz, ele impõe, ele tem um estilo de jogo de impor, de posse de bola, de toque de bola, passos curtos. Então, ontem já deu para ver um pouquinho do Fluminense. O Diniz também é criticado um pouco. Pelo excesso, né? Tudo em excesso também faz mal. De arriscar muito também atrás com o goleiro, com o zagueiro. Ontem a gente não viu isso. O goleiro, inclusive, chutou para frente o Fábio. Imagina o Fábio jogando com a bola no pé. O Fábio com 40 anos já. Primeira vez que vai jogar. É assim, não é a primeira vez, mas é a primeira vez que um técnico impõe mais isso. É um jogo bonito, mas que impõe muitos riscos também. E o Fluminense já viu, o torcedor já está acostumado com isso. Porque o Diniz já foi técnico do Fluminense, né? Então, é um estilo de jogo um pouco diferente. Mas ontem a gente já conseguiu ver um pouquinho. É claro, o gol no início do jogo começou um pouco mais devagar, até pelo excesso de jogos que a gente tem falado aqui. Tomou o gol, precisou acordar. E acordou depois que o Fred e o Natan entraram, né? O Natan, que o Diniz falou que vai dar mais chances ao Natan, que estava um pouco esquecido aí com o Abel. E a gente viu aí, passe do Fred, passe do Ganso. Depois, para o Fred, o Luiz Henrique aí fez o gol. Eles começaram a falar que ele estava com a cabeça na Europa. Mas é um jogador muito jovem. Ele até se emocionou depois que fez o gol, falou que sabia que estava devendo. E assim, jogadores também sentem, né, Roberto? Eles não são robustos, né? São excesso de jogos. Então, fica aqui também, né? O Luiz Henrique é emocionado depois do jogo, pedindo desculpa até o torcedor, sabia que estava devendo. Mas que já está dando a volta por cima. E isso é muito legal do futebol, né? Porque uma hora você está embaixo, outra hora você está em cima. Ontem ele fez o gol, deu uma entrevista, já está por cima de novo. Então, é bem legal também. E o Fred, né, que entrou bem, foi importante. E já quase arrumou uma confusão no final, como tem sido. Do jeito que ele gosta, né? Como tem sido, Roberto. Então, vamos ver como é que ficou a classificação aqui do grupo do Fluminense. Foi uma vitória muito importante, por sinal, porque o Fluminense estava quase eliminado. Então, essa vitória deu um respiro aí para o Fluminense, que agora assumiu a segunda colocação. Estava com quatro pontos, foi a sete. Está empatado agora em pontos com o Junior Barranquille. Mas agora tem ainda um jogo hoje, União Santa Fé e Oriente Petroleiro. Então, se o Santa Fé ganhar, ele vai para o primeiro com oito pontos, faltando dois jogos. Então, está muito embolado esse grupo. A vitória ontem foi importante, porque a gente está falando do líder do grupo até então, né? Então, foi um jogo muito difícil e que marca, né? Marca aí essa estreia do Diniz. Começar com o pé direito é muito bom, né, Roberto? Com certeza. E assim, pelo que a gente está vendo aqui da classificação, quase certa essa vitória, né? Da União Santa Fé, porque o Oriente não tem nenhum pontinho. Então, isso também vai... Olha quantos gostos que ele tomou. Nossa, então. Aí é isso. Então, eu acho que isso, como você falou, vai complicar aí essa classificação. Porque então, se ele ganhar, ele vai para primeiro e aí o Fluminense cai então para terceiro lugar. É, ainda tem isso. O Fluminense vai para terceiro, lembrando que só passa um na Sul-Americana. É diferente da Libertadores, que passam dois. Na Sul-Americana só passa um. Então, vai ficar brigando União Santa Fé, Junior Barranquille e Fluminense. O Fluminense ainda joga com União Santa Fé, fora de casa. Então, tem que ganhar. Se ganhar, fazer o papel dele, aí tem muita chance de classificar. Aí dá para dar uma respirada, né? Vamos ver se o dinizismo dá um jeito no Fluminense, Roberto. Isso aí, Gabriel. E tem mais notícia ou por hoje é isso? Por hoje é só. Lembrando que fim de semana tem Campeonato Brasileiro, tem Fluminense também contra o Palmeiras. Tem clássico, Flamengo e Botafogo. Então, na segunda-feira, a gente atualiza todos esses jogos do Campeonato Brasileiro, da Série A e da Série B. Bom demais, Gabriel. Gabriel, muito obrigada, então, pela sua participação hoje com o Resenha Esportiva, esse quadro que a gente adora. E olha, a gente vai para um rápido intervalo porque na volta tem a finalização da receita do Bora Rangar de hoje com o chefe Arthur Veloso. Batata Rosti, então, que eu aprendi a falar. Vai comer, Gabriel. Com certeza, vou colocar na minha marmita ainda. Está certíssimo, Arthur, e garantindo o almoço de todos os funcionários da TV Diversa. Não dá para perder almoço, receita boa para fazer de almoço do Dia das Mães. Então, a gente volta já já. Vinheta no ar, está na hora da gente voltar lá para a cozinha para ver como está ficando a batata Rosti com provolone calabresa, que o chefe Arthur Veloso começou a preparar lá no começo do nosso programa. Então, vamos chamar o Arthur aqui no telão. Arthur, eu estou para te falar que provolone, eu acho que é meu queijo favorito, viu? Provolone é muito bom, né, Mari? Por causa desse gostinho defumado dele, né? Ele dá um toque todo especial. Fica muito gostoso mesmo. Bom demais. Qualquer coisa que faz com ele. E receita com batata não tem erro. Batata aí é a paixão, acho que mundial, nem é nacional, mundial, porque ela realmente está presente em várias culturas, né? Então, é uma receita realmente muito boa para usar de dia das mães, porque não tem erro. Tenho certeza que a mãe do pessoal vai gostar disso, né? Então, bora voltar e finalizar o prato de hoje, Arthur. Então, bora arrangar, Roberta. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas de volta à Cozinha do Manhã Diverso. Hoje aqui no Bora Arangar, a gente está preparando um prato suíço. Parece, né, muito complicado, chique, porque é importado lá da Europa, mas você está vendo que não tem nada de mais. Se você não assistiu o primeiro bloco do Bora Arangar, não se preocupa. A gente vai revisar os ingredientes. Eu vou te contar como é que foi que eu fiz para chegar até aqui, como é que esse prato ficou desse jeito. Você vai ver que é tudo muito simplinho. E aí, então, ó, papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela. A gente vai colocar os ingredientes para você acompanhar comigo aqui. Vamos lá? Para fazer essa batata rosti com calabrese provolone, você vai precisar de 3 colheres de sopa de azeite, sal a gosto, uma colher de sopa de salsinha picadinha, 100 gramas de queijo provolone ralado, meia cebola, 100 gramas de calabresa, 3 colheres de sopa de requeijão para fins culinários, pimenta do reino moída a gosto, 4 batatas asterix grandes e 2 colheres de sopa de manteiga. No primeiro bloco, eu comecei a te contando um pouco sobre a pré-produção aí das nossas batatas rosti. O que a gente vai precisar fazer? A gente escolheu a batata asterix, que é aquela que tem a casca mais rosada, ela dá um resultado melhor, mas pode fazer com outras batatas? Pode, tá? Tá liberado, pode fazer com batata doce, com a batata inglesa, a batata que você tiver acesso aí na sua região. E se você não estiver encontrando batata asterix, não vai deixar de fazer por causa disso. Você vai colocar elas para cozinhar, coloca elas na panela com água fria, tá? Liga o fogo, sem descascar, sem cortar, sem furar, não precisa pôr sal na água. A gente vai deixar, assim que a água começar a ferver, a gente vai contar 10 minutos. Então, é um cozimento leve que a gente vai dar nessas batatas. Depois, a gente tem que promover um choque térmico. Então, eu vou tirar essas batatas de dentro da água quente, vou transferir para uma bacia com água gelada, inclusive coloca gelo nessa água. Tem que ter esse choque térmico, ela tem que estar fria. E aí, a gente vai ralar essa batata no ralo grosso. Ralou todas as batatas, tempera elas com sal, pimenta do reino, manteiga derretida, mistura bem, tá? Não exagera muito no sal, porque ainda vai entrar queijo provolone, vai entrar calabresa. Esses dois ingredientes têm sal, tá? Então, você vai fazer uma camada com metade das batatas por baixo, ali na tigela. Rega com um pouco de azeite, coloca o recheio, né? A gente dividiu o requeijão em bolinhas, espalhando por ali. A linguiça calabresa picadinha, sem a pele. Dois terços do queijo provolone ralado, a gente vai guardar um terço para pôr por cima, tá? Para gratinar por cima, ficar bem legal. E aí, cebola, a salsinha, a cebolinha, faz uma outra camada por cima, dá uma pressionada ali. Rega com azeite de novo, coloca aí agora o queijo que sobrou e leva para assar ali no forno máximo. Vai ficar mais ou menos ali uma meia horinha. E aí, olha só o que temos aqui. Vou tirar aqui do forno para a gente ver se ficou bonito, se deu certo, tá? Viu que não tem trabalho nenhum, né, gente? E faz o trabalho maior aí ao forno. E a única coisa que dá mais um pouco de serviço seria ralar essas batatas, mas é coisa simples, né? Então, olha aqui, ó. Hum, tá bonito, hein? Olha aí como que ficou o nosso... Nossa batata rosti, vou botar aqui no meio, bem bonitona. Enquanto ela dá uma esfriada, enquanto o João Paulo faz essa imagem bonita aí, eu vou aproveitar para mandar um abraço para a Rose, que é mãe da Luana, lá do bairro São Pedro. Elas que assistem todo dia o Bora Rangar. E aí, ó, um grande abraço para a dona Rose, um grande abraço para a Luana. Muito obrigado aí pela audiência, fico super feliz com isso. Se você quer que eu te mande um abraço também, me segue lá nas redes sociais, arroba chefe Arthur Veloso. Você que ainda não me seguiu, anda fazendo minhas receitas por aí, ó, vou te cobrar. Posta uma foto no seu Instagram, me marca. Quem sabe a sua receita não aparece por aqui. Eu fico super feliz aí com essa interação. Eu acho que isso me aproxima de vocês, faz eu ter certeza de que meu trabalho está chegando até você, que você está gostando. E isso motiva a gente a fazer cada vez melhor aí por vocês, tá? Trazendo algumas receitas complicadas, algumas técnicas culinárias que a gente tenta descomplicar aqui para vocês. Mas também trazendo receitas simples para todo mundo conseguir fazer. E essa aí é a minha sugestão aí para o Dia das Mães, porque eu acredito que não precisa fazer nada muito caro, não precisa fazer nada muito elaborado. O importante é estar gostoso, o importante é ter o carinho de fazer, de apresentar para a mãe um prato bonito como esse. Eu acho que vocês vão fazer sucesso aí no domingão, tá certo? Ó, dá licença que eu vou servir meu prato aqui. Ó, vou partir um. Ajuda da faca aqui, ó, para poder sair mais bonito. Vem aqui na beiradinha para soltar também, para sair aquele pedação inteiriço, né? Diz o João Paulo que está muito grande. João Paulo, tem que ser bonito aqui para a imagem. Se eu cortar muito pequenininho, aí não fica muito bonito na tela da TV, entendeu? Ó, ó. Ó, vou pegar aqui esse pedação de batata rosti. E aí, gente, essa batata rosti aqui é batata rosti de forno, né? Você aí já deve ter visto aquela redondinha que o pessoal vende. Ela é feita numa frigideira. E aqui a gente acaba tendo uma técnica um pouco mais fácil para poder realizar o preparo desse prato, porque você faz várias porções de uma vezada só, consegue servir toda a sua família e fica muito gostoso, né? Então eu vou finalizar, vou colocar um pouquinho de azeite. Você pode acompanhar aqui com uma mostardinha. Quem gosta de mostarda, né? O prato suíço aí vai bem uma mostarda, ó. Um pouquinho de azeite ainda mais. E já que eu esqueci de colocar a salsinha, vou finalizar também com um pouquinho de salsinha no meu prato aqui para trazer um frescor. Tem certeza que faz uma diferença danada. Tem certeza aí, ó, que vai... Você que não gosta desse tipo de coisa, tem gente que não entende isso, que não gosta de salsinha, não gosta de coentro. Você precisa se obrigar a experimentar. O paladar da gente está sempre mudando. Você vai ver que a sua receita vai para um próximo nível quando você escolhe usar umas ervas aí para finalização. Traz um frescor, traz um sabor todo diferente. E acaba acendendo os outros sabores que tem aqui na receita, porque é um sabor complementar. Então, vai ser sucesso. Então, ó, finaliza com uma salsinha. Dá essa regada de azeite, que vai muito bem também. Ó, vou cortar um pedaço aqui. Nossa, gente, isso aqui é tão gostoso. E assim, impressionante como uma coisa fácil de fazer pode ficar tão saborosa, né? Isso a gente tem feito aqui essa semana pratos mais simples. E assim, eu sempre me impressiono quando eu vou experimentar. Ó, dá licença aí, gente. Tá saindo uma fumaçada danada aqui. Ó, olha aí, ó. Tá pegando a fumaça, João Paulo? Olha aí, ó. Vamos lá. Ó, dá licença, hein? Será que eu vou queimar a boca? Bora arrancar, ó. Gente, vocês não tem noção. A crocância desse gratinado por cima. O sabor do recheio provolone, um queijo defumado. Ele traz uma característica pra esse prato que é impressionante. E eu falei no primeiro bloco. Você pode variar o recheio do jeito que você quiser. Se você é vegetariano, o pessoal em casa é vegetariano, não come carne. Quem é vegano também, tira a manteiga, tira os queijos, tira a carne, coloca vegetal, cenoura, palmito, cogumelo. Faz um molho gostoso. Tenho certeza que vai ser sucesso. Isso aqui aceita o recheio que você quiser. Nossa, batata é bom. Ó, peraí. Vou sambar de novo, gente. Peraí. Hum. Hum. João Paulo, ainda bem que eu fiz duas. Uma dessa aqui eu vou comer sozinho, cara. Não tem brincadeira não. Muito bom, gente. Eu quero saber o que as minhas amigas acharam dessa receita. Mariana Zacarão, Roberta Relo, vocês já comeram uma batata rosti desse jeito aqui, assada no forno? Tá bonita, hein? Tá bonita. É tudo de forno, assim, eu realmente nunca comi. Vou tentar fazer, vou experimentar umas opções de receita, recheio vegetariano. Quatro queijos, eu sei que é um que não tem erro. Com palmito, como você disse, aí também deve ficar uma delícia. Com certeza. E a batata, gente, eu sou apaixonada por batata. Quando ela vai ao forno, então, faz essa casquinha com queijo aí por cima, não tem como ficar ruim, né? É um negócio que é muito difícil. O máximo que vai acontecer, às vezes ela não cozinhar direito, você tem que deixar ela um tempinho mais assando, alguma coisa do tipo assim. Mas no final das contas, dá tudo certo e é isso aí, né? Bom demais. Sim, imagina fazer isso aqui com batata doce, Mari, também. Acho que vai ficar bem gostoso. É, que tá bom, hein? A batata doce, ela tem essa característica de ser mais docinha, mas você pega e coloca um recheio mais ácido, uma coisa picante. Você que gosta de pimenta, o pessoal de casa que gosta de pimenta, ó, brincadeira. Gostei da ideia, hein? Aí começa a ficar um pouco mais elaborado, mas essa batata que você usou hoje, eu acho que ela combina com... Quando a gente pensa em recheio, combina com tudo mesmo, assim. Tomate seco, pra quem é vegetariano, adoro quando coloca. Tomate seco, alho porô. Então, assim, tem aí uma infinidade de recheio. O pessoal de casa pode fazer do jeito que preferir. Então, assim, Arthur, muito bonito, saboroso. Eu tô aqui, ó, babando. Daqui a pouco eu vou aparecer aí, porque então você fez duas travessas, né? Eu vou guardar um pedacinho de vocês separado aqui, porque é sair aqui fora e virar as costas, minha filha. Daqui a pouco... Acabou. Acabou tudo. Então, pode deixar que eu vou separar o de vocês duas aí, tá bom? Tá, joia, Arthur. Valeu demais. E no próximo bloco, nós vamos falar sobre a timidez. Nós queremos a sua participação. Mas não precisa ficar com vergonha de falar com a gente, não, viu? Porque é só enviar a sua pergunta ou o comentário pra gente pelo nosso WhatsApp, que aparece aí na tela pra você. A gente volta já, já. Anote aí. No próximo dia 11, vai acontecer em Ubar o primeiro feirão do superendividamento do Procon. Os interessados em participar das renegociações ou receber dicas e orientações sobre o endividamento podem levar o documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e comprovantes da dívida. O feirão acontece das 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde, no calçadão Deputado Ibrahim Jacobi, no centro de Ubar. Manhã diversa de volta, agora são 11 horas e 26 minutos e vamos voltar a fazer contato com o Netinho Rocha. Netinho, então aproveitando que você tá aí em frente ao Colégio Academia em Juiz de Fora, mostra então o tempo pra gente, como que tá o tempo, esse tempo em Juiz de Fora tá doido, né? Uma hora chove, outra hora faz sol. Olha, meninas. Olha, meninas, tem frente fria chegando por aí, sim, viu? De acordo com o IMET, a frente fria pode chegar aí em alguns dias, tá bom? E é o seguinte, eu vou pedir aqui pro nosso cinegrafista, Djalme Carneiro, mostrar como que tá o céu aqui em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Seguinte, ó, como eu falei, tem frente fria chegando, viu? Essa frente fria avança sobre o sudeste do país e a expectativa é de céu nublado, com chuva isolada no noroeste, oeste, zona da Mata, Rio Doce e Mucuri. E de céu parcialmente nublado, com nevoeiro no Campo das Vertentes, sul, sudoeste e triângulo. Nas demais regiões, céu claro, há parcialmente nublado. E eu trouxe aqui algumas temperaturas pra falar pra gente ver como que vai ficar aí aqui nas cidades da região, né? Juiz de Fora vai ter mínima aí de 15 e máxima de 31 graus. Belo Horizonte, capital mineira, mínima de 16 e máxima de 24. E Barbacena, mínima de 14 e máxima de 26 graus. E ontem já teve uma chuvinha aqui em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, né? Em outros municípios também. E é aquilo, meninas, guarda-chuva sempre na mochila, mas agora uma frente fria avança aí pelo sudeste, de acordo com o IMET. Meninas? É isso aí, Netinho. Ontem eu levei suso com a chuva, tava despreparada sem guardar-chuva, hoje já botei ela de volta na bolsa. Muito obrigada pelas informações. A gente fica te esperando aqui no estúdio em breve com mais informações. Obrigada, Netinho. E a timidez é uma barreira muito difícil de ser vencida. Muitas vezes as pessoas que estão ao redor de um tímido não imaginam o quão difícil é pra ele se expor e há até quem não respeita esse traço da personalidade do outro. Pois é, e é pra ajudar os tímidos de plantão que estão assistindo a Manhã Diversa que nós convidamos o psicólogo Márcio Antônio Altilho pra participar do bate-papo com a gente. Márcio Antônio, seja muito bem-vindo à Manhã Diversa. Vamos tentar ajudar um pouco os tímidos de plantão, né? Como a gente disse aqui, seja muito bem-vindo. Bom dia, Roberta, Mariana. Tudo bem? Pra gente começar então, o que é a timidez? É apenas um traço de personalidade ou pode ser algum tipo de transtorno ou distúrbio? Bom, um pouco de cada. Na verdade, a timidez é uma dificuldade que a pessoa tem em se relacionar com o social. Então, ela apresenta essa dificuldade. Muitas vezes a gente fica vermelha em certas situações. Mas não é em todas as situações. Já quando avança para um transtorno, seria a fobia social, ela é mais complexa e ela é mais dominante. Ou seja, a pessoa tem muito mais limitações. Então, uma pessoa tímida pode ter uma dificuldade de falar em público, por exemplo. Pode ter uma dificuldade de estar numa festa. E com a ideia, com sempre o medo de estar sendo avaliado ou julgado. Já a fobia social ainda vai muito mais outras coisas. A pessoa, às vezes, não consegue fazer uma compra, não consegue entrar numa loja. Às vezes, não atende telefone. Então, é bem mais amplo, mais complicado, inclusive, de trabalhar. E para a gente entender, então, um pouco mais essas variações dentro da timidez, a psicologia divide a timidez em três tipos. Quais que são elas? Bom, eu trabalho mais com dois tipos só. Que é a situacional e a crônica, né? A situacional é diante das exposições. Então, por exemplo, uma pessoa pode se sentir embaraçada com o outro do sexo oposto. Então, mais na adolescência. Fica, às vezes, mal na escola. Às vezes, chega no colégio. Tem dificuldade de lidar com os alunos em si. Fica mais reclusa, se esconde um pouco mais. E a crônica seria a fobia social. É aquilo que eu até falei um pouco antes. Que é realmente uma total dificuldade que a pessoa tem em lidar com os ambientes sociais. Entrevista de emprego, palestra. Até mesmo algumas pessoas, a andar na rua, o medo de estar sendo avaliado, o andar, o julgamento é muito intenso. Isso causa transtornos bem severos. E qual que é a diferença entre timidez e introversão? Porque realmente são duas palavras aí que geram confusão. Então, toda pessoa tímida é introvertida, toda pessoa introvertida é tímida, como que é? Não. Porque a timidez, por exemplo, às vezes a pessoa tímida, ela não é introvertida. Outras vezes pode até ser. A introversão é mais uma característica de personalidade. A pessoa introvertida não é tímida, de um modo geral. Mas ela é mais reservada, não gosta de estar. Mas se ela estiver em uma festa, estiver em um ambiente, ela se socializa. Mas ela é aquela pessoa que gosta de ficar mais quietinha, entendeu? Não gosta de ficar muito na muvuca. Se sente mais confortável desse jeito. Já o tímido tem essas dificuldades todas, né? Ele vai ser... A introversão dele é devido à timidez. Ou seja, é um acanhamento. Então, ele não se expõe. E quais são, então, os principais problemas enfrentados pelas pessoas tímidas? Bom, agora só as tímidas, né? É, só as tímidas. É uma dificuldade, por exemplo. Eu quero ir a uma festa. Eu tenho esse desejo. Mas como é que vai ser lá? Como é que eu vou me sentir ali, por exemplo? Né? Poxa, eu fiz um trabalho muito bom no colégio e quero apresentar. Mas como? Como é que você é avaliado, né? A sensação de vergonha que dá. Ou, por exemplo, quero ter um namorado, um namorado. Aí... Aí vai, evita. Quando tem que estar próximo da chance, a pessoa acaba evitando, entendeu? Estão muito nesse caminho. Ou seja, vai afetar profissionalmente, pessoalmente, das mais diversas... Depende. Por exemplo, nem em todas as situações. Às vezes, uma pessoa tímida, por exemplo, não tem nenhuma dificuldade com o sexo oposto. Mas ela é tímida em algumas situações. A fobia social, sim, ela é que é ampla. Mas você vai ficar em várias situações e você vai ficar mal. Não pode variar de pessoa para pessoa, de acordo com o ambiente em que ela se sente, talvez, um pouco mais tímida, né? E aí é o nível que ela deixa de fazer as coisas ou deixa de se expor por causa dessa timidez. É importante ficar atento nisso. E é justamente sobre esses diferentes níveis de timidez que a gente vai falar agora, né? Existem esses diferentes níveis. Mas quanto que, de fato, a timidez passa a virar um problema? Ela passa a virar um problema quando você quer se expor a uma situação em que você precisa estar e você não quer. Porque tem medo, receio de se apresentar. Por exemplo, eu quero trabalhar. Mas, para ir nesse trabalho, eu tenho que me expor numa entrevista. Então, eu evito essa entrevista. Como essas vezes eu não dou algumas desculpas para mim mesmo, para os outros. E acaba que a gente não vai para a entrevista, entende? Então, isso funciona em várias situações. Vamos ver um outro exemplo. Para ter um encontro amoroso, por exemplo. A pessoa está doida para isso. Mas, acaba se boicotando, se sabotando, fazendo uma auto-sabotagem para não ir. As coisas se justificam de uma maneira de não dar certo. E aí, a pessoa entra numa zona de conforto. E a timidez, ela pode estar associada a outras coisas, como distúrbios, transtornos, algum trauma que a pessoa passou? Traumas, muitos traumas, bloqueios, crenças limitantes. Tudo isso gera uma timidez. Então, por exemplo, vamos supor, às vezes a pessoa fez um trabalho na escola, estava desenvolvendo legalzinho. E o professor faz uma gozação com a pessoa. Isso pode gerar um bloqueio para ela, um trauma, e ela não se sentir mais à vontade de se expor. Então, o que vai acontecendo? Outros problemas são o seguinte. Uma pessoa que não se expõe na aula, vai ter limitações, né? Por exemplo, muitas das vezes você tem que perguntar. Aí, a vergonha, se eu perguntar, o que vão achar? Eu vou achar ridículo. Então, isso prejudica muito a pessoa. Mas, afinal, você ia falar mais alguma coisa? Não, mas eu perdi a pouca pergunta. É... Se ela está relacionada com... Outros distúrbios ou transtornos? Se existem, às vezes... Você falou um pouco da questão do antissocial, né? Mas... Alguns transtornos têm timidez embutida. A fobia social é o que é mais comum. Transtorno de esquiva também. A pessoa evita todos os relacionamentos possíveis. Ela tenta escapar deles. E transtorno esquizóide também. Essa pessoa não tem interesse mesmo no meio. Então, parece uma timidez, mas a pessoa não tem interesse. Então, realmente, pode estar relacionada a outras questões aí. É até importante a pessoa ficar atenta, né? Esses dois são mais de personalidade. Então, são coisas muito mais profundas e muito mais difíceis da pessoa mutar. A timidez pura é mais fácil. Por exemplo... Não sei se vai entrar na outra pergunta, mas... Você vai se aproximando devagar daquilo, vai procurando compreender o meio. E perceber, por exemplo, que todo mundo vai ser criticado. E isso não impede você de se expor. Se eu receber uma crítica, eu recebi. Qual o problema? Né? Então, isso tudo... A pessoa começando a ter essa... Como é que é? Essa percepção dela. Ela começa a aceitar melhor. E começa a se expor. Aí, a partir do momento que ela se expõe um pouco mais... Ela vai começando a diminuir aquela sensação ruim. Que sentia antes. Até que ela consegue ter uma interação bem melhor. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre algumas dicas. Para alcançar isso daí. Mas é possível que a gente trate, então, a timidez como talvez um primeiro sinal de alerta. Para que haja ali algum outro problema por trás. Tem como ter essa visão aí? Ou a timidez vai vir depois, talvez? Não. Pode ter essa visão como você falou. Normalmente, a gente vai observar isso muito na infância e na adolescência. Os momentos mais de transições é que a gente começa a se sentir mais. Uma criança, enquanto está pequenininha, só com meio familiar, ela não sente muito isso. Mas aí ela vai, às vezes, para a escola, aí contato com outras crianças. Às vezes, as crianças são boazinhas e mazinhas, né? Às vezes, elas rotulam aquela outra e jogam ela para o escanteio. Isso tudo vai gerando problemas. Mas, como um caso, por exemplo, uma pessoa que eu já atendi, que, por ela ser de uma religião, que exigia que ela usasse o cabelo comprido, um menino quis cortar o cabelo dela, e ela reclamou com a professora. E a professora falou com ela assim, É que era para ela não fazer isso, mas talvez fosse até melhor em fazer isso. Talvez você fosse, assim, um pouco mais normal. Então, isso gerou para ela um bloqueio enorme, para a vida dela toda. Entendeu? Então, são situações assim que a gente tem que estar atento. Quando a gente, os pais, né? Quando percebem que a criança está tendo essa dificuldade, devem procurar se aproximar dela. Mas isso é outro assunto. A gente vai entrar nisso aí daqui a pouquinho. É, eu vou deixar isso aí. Então, é, Márcio, a gente vai para um rápido intervalo. Já, já a gente volta. Porque agora sim, chegou a hora de a gente pedir a participação do pessoal de casa. Sejam tímidos, sejam não tímidos. A gente está esperando. Então, manda sua pergunta para a gente no nosso WhatsApp. A gente volta já, já. Manhã Diversa de volta. Agora são 11 horas e 43 minutos. E aqui no estúdio, a gente volta a conversar sobre a timidez. E para falar sobre isso, a gente está recebendo o psicólogo Márcio Antônio Altilho, que está aqui explicando um pouco para a gente, formas da gente lidar com a timidez. Desde a infância, adolescência, vida adulta. E agora a gente vai entrar um pouco mais na questão da infância, né? A timidez é um traço que durante a infância pode parecer algo comum da idade, né? E muitos pais podem não dar muita importância. Mas quando em excesso, essa característica pode levar a problemas, principalmente na vida adulta, né? Quais que podem ser, então, os prejuízos a longo prazo de uma criança que às vezes é extremamente tímida e leva isso para a adolescência e leva para a vida adulta, sem talvez procurar lidar com isso de alguma forma? Bom, o que pode acontecer quando uma criança apresenta essa timidez é que isso vai crescendo se não for trabalhado, se os pais não tiverem uma atenção com relação a isso. Em alguns casos, até mesmo tratamento psicoterápico, isso pode ir ampliando e a pessoa ficar cada vez mais arredia, fugir do meio social e com isso vai ter quais prejuízos? Na escola vai ser o primeiro prejuízo que ela vai ter, né? Não vai ter aquelas questões lúdicas que ajudam no desenvolvimento da criança, porque ela vai evitar essas interações. Então, quando a criança começar a apresentar esses sintomas, a gente tem que já tomar alguma atitude, porque isso tudo, à medida que cresce, vai haver déficits, lacunas no desenvolvimento, né? Então, além da parte cognitiva que pode ser prejudicada, isso pode ter dificuldade no aprendizado, no trabalho, né? No relacionamento com outras pessoas. E pode ser em várias situações, por exemplo, a exposição em público vai ser algo difícil, como eu disse, até andar na rua para algumas pessoas é uma limitação, né? Então, quanto mais rápido a gente começar a interagir com vistas a melhorar essa timidez, é mais importante. Mas, pensando justamente, então, nessas atitudes que devem ser tomadas, quais dicas você dá, então, para os pais de crianças, adolescentes muito tímidos? Bom, uma das importantes é você não querer expor a criança àquilo que ela tem medo, bruscamente. Não vai sim, enfrenta! Porque isso acaba gerando mais traumas. Então, ela deve respeitar a criança, deve entusiasmá-la naquilo. Outra questão, todos nós vivemos algum tipo de timidez. Então, às vezes, a gente tem alguma experiência parecida com a que a criança está vivendo, em que a gente pode se usar como mulher. Olha, eu também já vivi isso, eu senti essa dificuldade, mas, aos poucos, eu consegui melhorar a partir do ano que eu comecei a tentar mais uma interação. Porque você vai preparando a criança para uma mudança, para ela ter capacidade de sair daquilo ali, sentir mais conforto naquilo que você só aceita. Evitar rótulos, colocar assim, ah, você é muito tímido. Esses rótulos, isso impregna na cabeça da pessoa e faz com que ela não tenha uma reação. Ela se aceita simplesmente, completamente tímida, como se fosse algo, assim, eterno. Essa questão, sempre que a gente usa esse verbo eu sou, você é, o verbo ser, é uma coisa muito forte. Então, se a gente quer corrigir, a gente pode usar o estar. Você está tímida, mas isso é uma coisa que é transitória, você pode começar a evoluir. Então, todos esses incentivos ajudam a criança a começar a melhorar. tirar dúvidas com ela, por exemplo, com relação, se um amiguinho fica provocando, ah, são provocações que faz, assim, não tem que levar isso em conta. Porque você é isso, o que a pessoa está falando, não é. Então, isso tudo vai ajudando a criança a ganhar um corpo, ganhar uma base para se proteger. Outra coisa importante é evitar a gente superproteger a criança também. Porque senão a gente fica afastando ela do meio social, o aquilo que ela já está querendo fazer. Então, a gente deve evitar isso, deve procurar promover a interação suave. Se eu chamasse esse seu amiguinho, porque o cara sempre tem um amiguinho ou outro, aí começa a interação, aí vem um terceiro. Então, isso tudo são formas de a gente conseguir que as crianças evoluam um pouco nisso. E caso a gente não tenha sucesso como pais, aí a gente acaba tendo que precisar de uma ajuda psicológica mesmo. poder promover isso com outras estratégias que ajudam a criança a ir superando esses obstáculos. Perceber se não há alguma crença. Porque, às vezes, os próprios pais, no trato com as crianças, passam frases desagradáveis. E, às vezes, a gente nem percebe como a criança está recebendo aquela informação. Se a gente não checar, não avaliar, uma coisa que a gente fala pode se repercutir dentro da criança como uma coisa muito séria. E a gente falou assim à toa, sem pensar. Então, se a gente percebe essas questões das crianças, a gente tem que interagir e tentar buscar a fundo o que é que a gente consegue ter um recurso melhor. E eu vou contar agora para o pessoal de casa uma história pessoal, né? Eu fui uma criança muito tímida. Dessas que têm vergonha de dar até oi para os outros, esconde o rosto atrás dos pais, né? E, aos 10 anos, diante de uma mudança de escola, eu ia para uma escola que eu não conhecia ninguém, meus pais decidiram procurar a ajuda de um psicólogo que os orientou a me colocar no teatro para ajudar com a timidez. E não é que deu certo? O negócio deu tão certo que hoje eu estou aqui apresentando um programa de TV. Mas não é só com crianças e adolescentes que o teatro pode ser uma excelente ferramenta, não. E é isso que nós vamos ver agora no VT. Meu nome é Bruno Quioça, eu sou ator, diretor e professor aqui da Sala de Giz. É uma escola de teatro na cidade de Juiz de Fora e também uma companhia teatral. E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a timidez e o teatro. Qual é a relação entre essas duas coisas? A timidez é uma característica de algumas pessoas que acabam atrapalhando, acaba atrapalhando essa pessoa no convívio social, né? Seja para inserir-se em um grupo, falar em público, ter que se comunicar com outra pessoa. Então essa pessoa, ela tem vontade de interagir com outras pessoas, mas a timidez não deixa. É um pouco diferente da pessoa introvertida, né? A pessoa introvertida é aquela que não tem vontade de interagir com outras pessoas. A timidez não. A pessoa que é tímida, ela tem essa vontade de estar em contato com outras pessoas, mas a timidez, ela acaba atrapalhando um pouco essa interação que ela tem com essas outras pessoas, né? A gente pode notar as características de um corpo de uma pessoa tímida, que é o ombro levemente curvado, cabeça baixa, né? O olhar sempre evasivo, né? As extremidades que acabam afetando um pouco, sempre movimentando as mãos sem consciência, né? Desses micro-movimentos que ela faz quando ela se coloca numa situação de risco para ela, né? Que ela acredita ser uma situação de risco. E como que o teatro acaba ajudando as pessoas a melhorar essa consciência corporal e não entrar, né? Quando eu vou apresentar um trabalho, quais os dispositivos que eu preciso ter, um trabalho frente a uma turma, os dispositivos que eu preciso ter para que eu não deixe vazar esses movimentos que mostram que eu estou nervoso ou eu não fico com esse olhar perdido no espaço. Bem, no teatro a gente trabalha exercícios de consciência corporal que vai fazer com que você se empodere desse corpo e ao se empoderar desse corpo, você consiga colocar esse corpo em relação a outras pessoas, né? Então você ganha essa capacidade, essa consciência, esse empoderamento do corpo. Você conhece melhor o seu corpo através de exercícios e a partir disso você consegue colocar ele em relação com outras pessoas. Meu nome é Gustavo Ribeiro, eu sou aluno da sala de giz e teatro. Eu procurei o teatro porque eu queria estar em contato com as artes e também para melhorar minhas habilidades sociais e também a minha relação com a minha timidez. Antes do teatro eu era um pouquinho mais fechado do que eu sou agora e depois do teatro eu consegui melhorar a minha comunicação com as pessoas que eu não conheço tanto e também consegui melhorar a minha comunicação na minha profissão, porque eu sou professor. E aí eu consigo entrar em alguns aspectos mais subjetivos que antes eu não consegui. Eu também senti muito na área pessoal mesmo, de conseguir expressar melhor as coisas que eu penso, que eu sinto e também na minha habilidade social. Quando eu saio, quando eu encontro pessoas, então isso melhorou bastante também. A gente trabalha um conceito básico que é a própria ocepção. A gente trabalha essa consciência corporal a partir da visão, não da visão, mas da percepção que você tem do seu próprio corpo. A própria ocepção é um conceito que é uma percepção que você tem do seu corpo, sem que você precise ficar olhando para as partes do corpo. Eu me coloco em equilíbrio, eu estou em pé aqui agora falando para vocês e eu sei exatamente o que eu preciso fazer para estar em pé. Isso é a própria ocepção. Mas a gente pode afinar essa própria ocepção. Às vezes eu acho que eu tenho mãos maiores e elas são mais longas do que eu realmente tenho. Então, à medida que eu vou trabalhando as extremidades, como mão, pé, pernas, cabeça, olhar, eu vou afinando essa própria ocepção para que realmente eu tenha uma consciência. Eu trabalhava em uma empresa e eu tinha que dar palestra para 100 pessoas. Isso era fácil, porque eu não via ninguém e era simples. Mas aí teve uma vez que eu tive que dar palestra para 5 pessoas. E aí eu dei uma travada, muito assim. E eu falei, gente, mas é a mesma coisa que dar palestra para 100, por que eu estou tão travado? E aí eu pensei, né, conversei com amigos e falaram assim, ah, porque você é tímido, talvez seja melhor você procurar alguma coisa para te ajudar nisso. E foi uma escolha boa. Uma outra forma também que o teatro ajuda a trabalhar a timidez é fazendo você experimentar situações, né? Quando você cria uma cena ou você entra numa situação de diálogo com outro personagem ou com outro colega do grupo, né? Você acaba experimentando em cena o que você, no futuro, pode aplicar na sua vida cotidiana, nas suas relações de trabalho, nas suas relações pessoais. Legal demais, um outro jeito também de tentar, né, melhorar aí essa timidez, como a gente viu os alunos ali falando. Então, Márcio, você já deu dica para os pais, né, de crianças e adolescentes que são muito tímidos, inclusive dicas importantíssimas. Agora a gente viu também que o teatro pode ser, sim, uma ferramenta para ajudar essas pessoas. Mas vamos falar, então, agora de adultos, né? Quais as dicas, então, que você dá para essas pessoas, né, trabalharem um pouco mais a timidez no dia a dia? Bom, uma das dicas é o próprio teatro. Fazer cursos de oratória também, que a gente vai se expondo, vai se treinando, quando principalmente a dificuldade da pessoa for mais na questão de falar mesmo em público ou em pequenos grupos, que às vezes as pessoas se sentem confortáveis com duas pessoas, mas com três já é muito, né, porque não dá conta desses aspectos. Então, esses treinamentos e avaliação racional sobre o fato, o que está me impedindo de eu estar interagindo aqui? Então, quando a gente começa a fazer essas perguntas, a gente vai vendo, poxa, tem medo das pessoas me avaliarem, por exemplo? Poxa, as pessoas avaliam o tempo todo, as outras pessoas também são avaliadas. E qual o problema de alguém me avaliar? A gente começa a melhorar a nossa autoestima, porque o time acaba tendo uma autoestima baixa. Então, você melhorando a autoestima, confiando mais em você, você, olha, eu me basto para me avaliar. Eu não posso depender dos outros para dizer como eu estou. Então, se alguém tem uma opinião contra mim, desagradável e não falou, qual o problema? E se alguém falar? Bom, a gente pode sempre avaliar as questões, né? Se o que falar é pertinente, pode ser uma dica para melhorar. Se o que falar não for pertinente, a gente ignora. Mas, quando a gente tem um fator racional ativo, a gente começa a se proteger e vai enfrentando um pouco mais. Então, é necessário a exposição. A gente tem que se expor um pouco, mas gradativamente. Não vamos pular direto na questão complicada. Então, a gente vai aos poucos se aproximando. Como se faz, na realidade, com uma fobia comum? Uma fobia de animal, por exemplo. Uma fobia de cachorro. Às vezes, tem pessoas que não conseguem ver nenhuma foto de cachorro, que já está mal. Então, vamos trabalhando aos pouquinhos. Está a foto, um bichinho de pelúcia, um mini cachorrinho. Então, a mesma coisa a gente vai fazendo assim. Bom, vamos tentar. Porque estou na escola, é um lugar de aprender, né? Então, eu vou tentar falar em público com a turma aqui. Então, é um treinamento que a pessoa vai fazendo. E aí, começa a baixar um pouco, porque as coisas vão funcionando, e a pessoa começa a baixar um pouco a timidez, a tensão. Então, é uma das maiores maneiras que tem de a gente superar isso sozinhos. Agora, se de tudo tiver muitas crenças, tiver alguns traumas que a pessoa não conseguir superar, aí o jeito é uma psicoterapia mesmo. Para a gente fechar o nosso bate-papo, porque o nosso tempo está acabando, a pergunta é que não quer calar. Afinal, a timidez é necessariamente uma coisa ruim? Não necessariamente. Se a pessoa souber lidar com a sua própria timidez, ela pode ser uma pessoa muito agradável, as pessoas gostarem dela, não sentirem ela como uma pessoa ameaçadora. Ela não vai fazer bagunça, não vai se expor, não vai perturbar o ambiente, por exemplo. As pessoas já mais extrovertidas, às vezes, assustam mais as pessoas, porque participam mais ativamente. E o tímido ainda tem aquela vantagem, né? As pessoas, ah, é um tímidozinho, gosta. Então, dá um sentimento mais de proteção, de acordo com o que a pessoa se sinta. Vai depender mesmo do nível, o quanto isso está afetando a vida da pessoa. E, Márcio, eu gostaria de agradecer demais a sua participação aqui hoje. Foram dicas valiosas para o pessoal de casa, seja pessoas que estão notando que o filho, a criança, está apresentando algumas dificuldades, que vão influenciar, sim, na forma como ele lida ali com o dia a dia, seja os adultos. Então, foram dicas muito importantes. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. E obrigado também pela oportunidade de estar aqui com vocês, tá bom? Valeu. E o Manhã Diversa, então, está terminando. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação nessa quinta-feira com a gente. E não se esqueça de ficar ligadinho no site e, é claro, nas redes sociais da Diversa. Por lá, você fica sabendo dos temas da semana, pode mandar suas perguntas para os nossos entrevistados e também pode rever os conteúdos que você mais gostou. Fiquem agora com o programa Meu Pedaço do Brasil e logo mais às nove da noite tem o Jornal Diversa em Rede. A gente volta a se encontrar amanhã para a gente sextar juntos a partir das dez horas da manhã. Então, até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri